Olá, tudo bem com vocês? Cá estou eu trazendo mais um vídeo nesse cenário lindíssimo da praia. Quem vê que é rica, né? Tá aqui nesse lugar lindíssimo. Olha, gente, vou dar só um close aqui pra vocês. Olha o mar lá atrás. Que lindo! Mas eu falei assim, ah, é um lugar bem gostoso, né? Pelo menos eu escuto o barulho do mar, não de caminhão ou de barulheira. O mar fica de trilha sonora. Gente, então eu hoje vou trazer esse vídeo falando aqui da Turquia, da nossa Minha Casa e Minha Vida, o programa da Minha Casa e Minha Vida que existe aqui na Turquia. Mas antes de começar esse vídeo todo, eu quero que vocês gostaria, quero não, né? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem os vídeos, se vocês têm interesse em conhecer um pouquinho da Turquia, um pouquinho da minha vida aqui na Turquia, como eu vivo uma brasileira na Turquia. Uma das brasileiras, porque aqui tem muitas brasileiras, né? Cada uma tem uma vida diferente. E eu trago pra vocês o meu cotidiano, minha vida diária, eu trago pra vocês um pouquinho da cultura de Hatay, né? Que é bem diferente, Hatay bem exótico aqui da Turquia, bem pro lado da Síria. Então, é um lado mais delicado. E eu queria trazer aqui pra vocês e compartilhar pra vocês um pouquinho. Mas eu peço pra vocês aí, pra poder eu continuar com o canal, pra vocês me dar forças, dar o like, compartilha. Isso me ajuda bastante, tá bom? Bora lá pro vídeo? Então, aqui na Turquia existe o programa Minha Casa e Minha Vida também, como no Brasil. Só que os apartamentos aqui é mais bonito que no Brasil, tá? Eu vou deixar algumas fotos deles, tá? Eu vou deixar algumas fotos dos apartamentos. Se dá agora, eu vou filmar um pouquinho dos apartamentos por fora, porque dentro eu não tenho acesso. Mas existe essa Minha Casa e Minha Vida, que o nome se chama-se Toque. Então, pra você conseguir, nós tentamos também, né, conseguir esse apartamento, só que é difícil. Pra quem, eu vou explicar o porquê, nós não temos, nós não conseguimos encaixar no programa. Porque você tem que ganhar, né, o programa funciona dessa forma. É, você tem que ter, você tem que ganhar menos que metade de um salário mínimo, tá? Vou provar que você ganha menos de metade de um salário mínimo, mais ou menos. Você leva 10 a 20 anos, né, pra pagar? 10, 20 anos, né, pagando? 20 anos. O quê? Cate, ele? Quantos anos demora pra pagar? 10 anos, 20 anos, né? 20. É, 20 anos. Tem a programação pra 20 anos, mais ou menos, pra pagar. 15, 10, 20 anos. Então, você paga, né, igual na Minha Casa e Minha Vida. O governo, só que você tem que ter uma renda baixa, comprovar que você tem uma renda baixa. Você tem que ser turco, né, residente na Turquia. Você tem que ser turco pra poder ter esse, poder obter o benefício dessa casa, pra ter essa casa. Você tem que ter a renda mínima, como eu falei pra vocês, né, de meio salário. Comprovar que você ganha meio salário. Não pode ter nenhuma casa no teu nome, né, não pode ter casa no teu nome. É, igual a minha casa. E aí você fica no banco de esperas lá, até selecionar. O valor, geralmente, vamos lá no valor. O valor de um apartamento, da Minha Casa e Minha Vida, é 300 mil liras, tá? Tô falando em liras. Em reais aí, eu vou colocar aqui, depende do câmbio, né, do câmbio da lira, seriam 100 mil, mais ou menos. Um apartamento de 100 mil, tá? De dois quartos, sala, cozinha, banheiro, né? Às vezes, não é grande também, é um apartamento pequeno, mas muito bonitinho, gente. É um apartamento, são apartamentos muito bonitos. Não é feio, você olha assim, é padrão bom, bonito. E isso aí ajuda bastante a população, né? Então, são vários programas espalhados em toda a Turquia. Toda a Turquia tem... Tô falando alto, dá pra vocês ouvirem? Toda a Turquia tem esse programa, né? Tem esse toque. Tem na região de Ratai, na região de Esmir, na região de Istambul, na região da Capadócia, na região Caradeniz, como chama? Na região Rizel. Toda a Turquia, gente, tem esse programa. Minha casa é toque. Então, às vezes, tem até leilões, tá? Tem leilões que você consegue também comprar. A pessoa já quitou o apartamento, aí você vai lá e compra, né? Você tem o dinheiro à vista, a pessoa já quitou. Porque, igual no Brasil, a minha casa é a minha vida. Depois que você pagou todas as prestações, você pode vender. Então, aqui também pode. Depois que você pagou toda a sua prestação do apartamento, você pode vender. Existe até leilões que fazem essa venda. E nós não encaixamos. Nós tentamos comprar, né? Mas, infelizmente, tentar entrar no programa, mas não tem. A gente não ganha um salário menos que um salário mínimo, né? Tem que ser menos que um salário, meio salário mínimo, pra poder encaixar. Então, nós não ganhamos. E aí fica difícil. Aí acaba que a gente fica sem casa. Porque hoje, um apartamento, assim, popular aqui na Turquia, não sai menos que 500 mil, 600 mil, tá? Um apartamento aí de 600 mil, você compra num bairro, ou não muito, um pouco afastado da cidade. Dependendo da região que você mora, tá? Quanto maior a região de turismo, mais caro. E olha que eu tô numa das regiões mais em conta da Turquia. A Hatay, né? É uma região mais em conta. É uma região maravilhosa, viu, gente? Não é tão ruim, não. No próximo vídeo eu vou falar bastante de Hatay pra vocês. Eu já falei no outro canal, não sei se alguém já assistiu, explicando um pouquinho da Hatay. Mas é isso, gente. Então, o governo dá essa chance aí pro pessoal ter a sua casa. Existe Minha Casa Minha Vida aqui, que é o nome TOC. E o que mais que eu ia falar pra vocês é isso aí. Então, existe esse programa, nós não conseguimos encaixar nesse programa, então a gente tem que pagar aluguel. E aluguel aqui na Turquia tá terrível, terrível, caríssimo. Nós temos aí hoje um aumento todo, assim, os aumentos tá fora do, não dá só perder o controle dos aumentos. Inclusive o nosso aluguel, o proprietário quer 5, 5 meses, em 5, 5 meses e levantar o aluguel. Entendeu? Aumentar o aluguel. Ele vê as dama na televisão, aumenta na televisão, ele já vem querendo aumentar o aluguel. Não tem controle. E uma dica também, gente Quando o pessoal estiver vindo Faz contrato no papel Porque aqui a palavra é meio complicada As pessoas não tem muita palavra não Tem que escrever, assinar Pra poder fazer Agora o contrato de boca aqui não é bacana não Nós temos contrato de boca Então o proprietário aí Ele quer aumentar do jeito dele Não é anual que ele aumenta Ele aumenta de acordo com a inflação Então nós somos ferrados Cerrado, e pra comprar num momento Tá complicado e a gente tem que Sujeitar a pagar aluguel Que não é fácil, o meu marido tem O prédio da família lá que pode terminar A construção, mas da onde, né Que a gente vai terminar num momento de crise Mas como a gente é uma pessoa de fé Deus proverá Deus proverá tudo certinho E é isso aí, gente, eu deixo pra vocês esse vídeo Falando pra vocês Desse benefício aí também Da casa própria Que é igual no Brasil também Praticamente igual Eu acho que as leis também não Deve ser a mesma coisa na lei Praticamente assim Pra você poder adquirir E é isso, eu espero que vocês gostaram do vídeo Eu agradeço imensamente Se ficou baixo Eu peço desculpas por causa do barulho Eu tô sem o neofrofone E muito obrigada por esse carinho Esse apoio que vocês vêm dando sempre aqui no canal Super beijo, me acompanha no Instagram, no Facebook Renata na Turquia Eu tô sempre aí Nas redes sociais com vocês Compartilhando a minha experiência de vida O meu dia a dia Mostrando um pouquinho da cultura Mostrando um pouquinho da Da culinária E um pouco de tudo E é a minha vida, viu gente Eu falo, não falo Pelas todas as brasileiras Que vivem na Turquia Eu falo da minha vida Das minhas experiências Um grande beijo Um forte abraço E tchau lá Para os próximos vídeos E tchau E tchau